No primeiro semestre, a epidemia de dengue causou o maior número de casos e de mortes provocados pela doença na história do país. E para que isso não se repita, é preciso continuar com as ações de prevenção e combate ao mosquito. Uma das maiores dificuldades é acabar com os ovos do mosquito, já que podem resistir até 400 dias sem o contato com a água. Para evitar que tenhamos outros casos de dengue no município, a Vigilância Ambiental continua o trabalho de visitas e mutirão de limpezas. Infelizmente, o mosquito da dengue precisa de pouco para proliferar. A gente tem que se preparar para as próximas chuvas, então é importante esse tipo de limpeza, os mutirões de limpeza, as vistorias, inclusive, as orientações para a população, para que a gente não volte a ter problemas com pequenos depósitos que acumulam água e que ficam jogados por aí. Acompanhamos o trabalho da Vigilância na limpeza de um terreno, que o morador, por vezes, não aceitou a entrada dos agentes de endemias. Era uma casa que a gente não conseguia muito acesso, a gente já veio limpar ela anteriormente, tem uns quatro meses, a gente já limpou a parte de fora, que tinha muito acúmulo de lixo, uma casa de usuário. Então, a gente agora conseguiu adentrar nessa casa para poder efetuar essa limpeza, que trazia muitos transtornos para os vizinhos também, que a gente tinha muitas denúncias a respeito dessa casa aqui. São depósitos que podem acumular água, qualquer água que cair. Então, a gente já está se preparando para o período chuvoso, agora ainda está na seca, mas a gente trabalha para evitar futuros problemas. A gente vai começar o Lira na segunda-feira, segunda, terça e quarta-feira, todos os agentes mobilizados na execução desse Lira, para a gente poder identificar depósitos predominantes, onde a gente tem que cuidar mais, quais os bais que a gente tem que ter o maior cuidado a partir daqui. Para evitar o surgimento de novos casos, é preciso o trabalho de todos. A atenção deve ser contínua, para que não tenhamos uma nova epidemia, e assim possamos preservar as vidas. É importantíssimo essa colaboração da população, em relação aos agentes estarem fazendo as vistorias. É importante, porque às vezes tem várias coisas que o morador às vezes desconhece, o agente tem um olhar mais técnico, pode estar fazendo orientação, pode estar explicando o que a pessoa tem que fazer, o que pode estar evitando. Então é importante sim, que a população colabore em todos os trabalhos que a gente efetua. Essa semana também a gente está tendo ainda, tivemos uns casos de dengue na cidade, estamos fazendo fumacê também. É importante que as pessoas abram as residências para o fumacê, sabe? Porque sem essas pessoas não abrirem as casas, a gente não consegue a eficácia que a gente deveria ter. Então é importante em todos os trabalhos, mutirões de limpeza, o pessoal deixar mesmo os lixos na rua, para o pessoal estar recolhendo. Deixar o agente fazer a vistoria, deixar entrar nas casas que precisam ser feitas as limpezas, né? A gente precisa também sempre ter o apoio do CAPES em relação aos acumuladores, a pessoas que acumulam mesmo muito material que podem estar atrapalhando e prejudicando a cidade toda, né? Não tem jeito, né, Vânia? É uma ação conjunta, né? Todo mundo junto para combater o mosquito. Sim, a dengue é um problema de todos, né? Então a gente precisa da colaboração de todo mundo. Esse trabalho é de extrema importância. Em 2024, Vardinha já registrou 31.154 casos prováveis de dengue e, infelizmente, 30 mortes por causa da doença, além de óbitos ainda sobre investigação. Por isso, siga as orientações, mantenha sua residência livre de água parada para evitar possíveis focos do mosquito.